Quero que você me faça um favor Mesmo que as pessoas lembrem de nós Mesmo que eu me lembre dessa canção Não vai haver nada pra recordar Nada que valeu o que houve de bom Meu amor, o que eu sou Todo mundo vê, me perdi Dentro do seu mundo Procurando a vida com você Meu jardim, seu quintal Sempre a mesma flor Cada um Dentro do seu mundo Manecando com pra solidão Mesmo que as pessoas lembrem de nós Mesmo que eu me lembre dessa canção Não vai haver nada pra recordar Nada que valeu o que houve de bom Meu amor, o que eu sou Todo mundo vê, me perdi Dentro do seu mundo Procurando a vida com você Teu jardim, seu quintal Sempre a mesma flor Cada um Dentro do seu mundo Manecando com pra solidão Meu amor, o que eu sou Todo mundo vê, me perdi Dentro do seu jardim, meu amor, o que eu sou Todo mundo vê, me perdi Dentro do seu mundo Procurando a vida com você Manecando com pra solidão Manecando com pra solidão